É emocionante, é uma sensação de muita felicidade, de muita gratidão a esse público que me acompanha ao longo da minha carreira, e cantar em casa é muito gostoso, porque a gente está cantando para amigos, para vizinhos, para familiares, e aí também para pessoas de outras regiões, para turistas, pessoas de outros países, então cantar em casa é muito gostoso, é uma sensação de carinho mesmo do público para conosco. E é claro que a respectiva é muito verdadeira, a recíproca, desculpa, a recíproca é muito verdadeira, porque há também uma sensação de carinho e de calor humano também de minha parte para com esse público, então é muito prazeroso. Então, e a história de Joia Rara, que hoje praticamente é o hino da Paraíba, não vai cantar aí? Ah, sem dúvida, a música Paraíba Joia Rara hoje é uma das músicas que dificilmente poderá ficar de fora do repertório, aqui ou em qualquer outro lugar onde eu passe, porque mesmo fora do estado da Paraíba, existem muitos paraibanos que quando eu estou fazendo o show vão lá e pedem que eu cante a música Paraíba Joia Rara, e aí é uma música que não pode ficar de fora, acho que é uma música que marca a minha carreira. 33 anos de carreira de discos, aqui eu gravei o meu primeiro disco em 1991, mas eu sou músico desde criança, então são muitos anos de carreira na música, e a agenda está bonitinha, graças a Deus, a gente tem viajado bastante e vai cumprir, se Deus quiser, esse período todo aí com muitos shows, levando alegria, nordestinidade e a nossa poesia para esse povo todo. Legal, ficou tudo muito lindo, um layout muito bacana, muito mais acolhedor para as pessoas, eu acho que o pessoal está no caminho certo, parabéns. Ok, Joia Rara, eu sou da Paraíba, meu, esse lugar, eita, eu sou paraibano.